A chuva forte causa estragos em Jacareí. Vários bairros ficaram alagados. A água invadiu uma creche. Crianças ficaram ilhadas e foram resgatadas pelo corpo de bombeiros. As ruas se transformaram em rios. Só mesmo o caminhão do corpo de bombeiros era capaz de circular por aqui. O vídeo, feito por moradores, mostra ainda as crianças de uma creche sendo socorridas pelos bombeiros. Elas foram levadas para cima do caminhão. A pequena Isadora estava no momento em que a água invadiu a creche. Tinha muita água aqui, Isadora? Uhum. Você ficou assustada? Era, peraí? Sim. E o que aconteceu? Você estava na escola, de repente a água entrou, o que vocês fizeram? Estolou o muro. Você ficou em cima da mesa para a água não alcançar você? Uhum. Quando a minha amiga veio buscar a menina dela, deixou na garagem aqui da vizinha e veio pegar a minha, ela disse que já estava na cintura. As outras crianças que foram resgatadas do bombeiro, é porque já não tinha solução dos pais virem pegar na escola. Aí teve o bombeiro mesmo resgatar, porque aí aumentou mais ainda o nível da água. Os pais foram chamados para buscar as crianças. As atividades no local foram suspensas para o trabalho de limpeza. Hoje as aulas estão suspensas, não tem como, nós estamos fazendo toda a parte de desinfecção. O SAI também mandou água e mandou os produtos para desinfecção. Então hoje, ao longo do dia, vai ser todo esse processo. Mais no final da tarde que nós vamos fazer uma avaliação e ver se tem condição de amanhã a gente estar retornando com as crianças. O bairro Jardim Luísa, onde nós estamos, foi um dos mais prejudicados em Jacareí. A lama tomou conta de praticamente todas as ruas aqui. E segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 50 milímetros em duas horas. Mas os moradores estão preocupados, pois a previsão é de mais chuvas nos próximos dias. Os moradores perderam muitos móveis. Cama, sofá, estante, colchão, tudo ficou encharcado e não foi possível recuperar. Alagou tudo, a casa encheu, os móveis ficou boiando, boiando. Uma tristeza você ver perder as suas coisas desse jeito. A senhora já limpou sua casa, agora está limpando a rua mesmo. Ah, é, tem que ajudar, né? Porque vem outra chuva à tarde e a gente tem medo de passar por isso de novo. Segundo a Prefeitura de Jacareí, as aulas nessa escola, que mostramos na reportagem, não serão retomadas amanhã por causa dos produtos que foram aplicados na desinfecção do prédio. A Defesa Civil explica que não houve registro de ocorrências após as chuvas desta tarde.